de volta com o TVB em entrevista noite especial, vamos falar de ética, vamos falar de nova geração, de novo Brasil, de o que que está acontecendo em termos de direitos, tá? Estamos aqui com o Tiago de Paula, que é presidente do DA do Direito da Univale, também Amanda Bete, diretora de eventos do DCE e o Sandro Simas, nosso colega, nosso amigo, sempre estamos aí, quando se fala em reunir a imprensa, estamos próximos, já que o Sandro hoje é um baluarte da comunicação itajaíense. Tiago de Paula, você como presidente do DA, o que que é DA, o que que você faz, é, agorizada ainda existe aquele negócio de, de brigar pela, por direitos, coisa tal e do estudante, ou hoje já é mais amornada a coisa? Boa noite, Tiago. Boa noite, Sandro. O diretor acadêmico de direito, que é o desembargador Henrique das Fafontas aqui da universidade, que hoje é o maior diretório do estado de Santa Catarina. Olhei. Ele continua com as mesmas ideologias e lutar pelo benefício do estudante e tá auxiliando o estudante, mas não só isso, o estudante, mas também a comunidade em geral. Uhum. E também nós temos a nossa função social. Por uma sociedade melhor. Exatamente. Uhum. Então, nós, a gente tenta fazer vários eventos, a, a dar apoio à comunidade, inclusive, temos o, o EMA na universidade, onde a gente presta um auxílio a, a comunidade. EMA. É o escritório modelo de advocacia. Uhum. Que é onde, é com, é o nosso estágio obrigatório, né? Na universidade, e ali a gente presta um, 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 uma assistência gratuita para o, a comunidade que necessita. Tá, mas pouco tempo atrás, o bonito lá, o vinhete, diz que não, nós queremos puxar uma universidade federal para a região aqui do Vale, que aí acabou não se elegendo para o Senado, coisa e tal. Ainda existe a luta pela faculdade pública. Eu me lembro da época que nós apanhávamos os cariocas e dos paulistas lá em, nos congressos da UNE, e nós gritávamos assim, não pago, não pago, não pago, educação não é supermercado. Só que, de um tempo pra cá, a gente percebeu que a pessoa parece que foi amornando. Tem algum pacotinho daqui, alguma coisa dali. Ainda existe a a ponderação, o pedido da classe estudantil pela faculdade, pelo menos barata, pelo menos mais acessível? Não, isso sim, hoje até a gente participamos de algumas reuniões até com a universidade pra estar reduzindo o valor da mensalidade, tem os conselhos superiores da universidade, que até o DC hoje tem um membro, onde é eles que reivindicam o reajuste, né, lutam ali, estão representando todos os estudantes da universidade. O que que é a média hoje de um estudante de direito? Qual é a média de pagamento hoje de um estudante de direito? Olha, eu vou falar por mim, eu tô no oitavo período de direito, eu tô pagando mil e cem reais. Dói. Amanda Bete, boa noite, você que é diretora de eventos do DC, o que que faz a diretora e o que te levou ao movimento estudantil? Porque a maioria das pessoas só pensa em estudar, papapá, mas vocês estão querendo articular os estudantes, o que que te levou a isso, Amanda? Boa noite. Boa noite. A escolha por entrar nesse universo, é tão, às vezes, tão conturbado, foi a vontade de fazer uma diferença, que às vezes a gente não vê. Esse cargo de diretora de eventos, às vezes as pessoas pensam e imaginam, é festa, mas exatamente ao contrário, porque os projetos que são desenvolvidos prioritariamente são eventos de cunho social, que visam a interação também dos universitários, não só a interação de dentro dos portões da Univane, mas também de fora, de dentro pra fora, com a população, com projetos que vinham visão, é, arrecadar alimentos ou outros outros utensílios que... Politização. Isso, porque assim, nós somos estudantes, mas também somos cidadães. Então nós precisamos... E daqui a uns dias vão estar no mercado de trabalho e vão estar enfrentando todas as dificuldades que nós pagadores de impostos enfrentamos. Então, essa... você não pode estar alienado. Até hoje o Denísio, parabéns, Denísio, pelas suas considerações, ele falando o negócio de botequinho com chope, com isso, com aquilo, próximo das universidades, como se o estudante hoje fosse apenas festa. E, na verdade, são os cidadãos que em seguidinha passam tão rápido. Passam. Passam tão rápido. 16, 17 anos, quando você vê, já está com 40, 50 anos, você já está definindo e decidindo. E, se Deus quiser, eu acho que as próximas gerações, Sandro, até eu fazer uma pergunta pro meu amigo, são simples. Nossa, cordial, boa noite aí, aos telespectadores, ao Sandro. É bom estar aqui nessa bancada, é bom estar na TV Brasil Esperança, já que a TV Brasil Esperança é uma das emissoras que tem dado todo apoio à comunicação do DEA e também do DCE. E a você que está em casa, tem certeza que vai ser uma noite agradável pra conversar com o Sandro Garcia e todos os telespectadores sobre as atividades do DEA. Bom, quando se fala em estudante, movimento estudantil, coisa e tal, a gente lembra muito de bandeiras. Hoje, tu deve perceber, Sandro, que se a pessoa tem um cargo de confiança, se o seu grupo político está no poder, a maioria das vezes ele venda os olhos para os problemas. E, por outro lado, se o cara não tem cargo nenhum, ele fica protestando contra tudo. É isso que virou a política, Sandro? Qual é o teu ponto de vista? Você como um estudante, você como um comunicador, estamos num período onde as convicções estão ficando em segundo plano? Tem dois pontos que é importante ressaltar, Sandro, e você que está nos acompanhando. Existe o mundo acadêmico, que é uma história. Existem os portões lá do fora. O que seria o mundo acadêmico? Existem essas conversações políticas. Mas existem pessoas de bom interesse, como a Amanda, como o Tiago, outras pessoas, tantos do universo acadêmico, que estão dispostas a fazer uma política pública universitária. E a comunicação, exemplo nosso, é levar o DA, tanto em parceria com o DSE, para fora dos portões, como a Amanda colocou. Ou seja, como seria isso, Sandro e telespectador? Através dos eventos, através das ações, seja beneficente ou seja de cunho social. Até porque hoje o DA não está aberto só para a comunidade acadêmica, mas sim também perante a comunidade. Ele auxilia a comunidade também. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o universo acadêmico é aquele mundo enfechado ali. Não, isso não é a verdade. Hoje a comunicação, o grupo que está com a gente, é para levar para a sociedade. No caso do Tiago mesmo, daqui a um ano você já está na sociedade. Se Deus quiser, não me decepciona. Oitavo, são dez semestres, aí tem mais um ano ali ou não? Direito ou não? Um ano, dá um ano. Tá, um ano, aí tu termina o décimo semestre, passa no concurso da OAB. Já posso fazer a partir do próximo semestre? Já. Porque pode ir do nono período. Do nono período, já pode fazer o concurso da OAB. Tá, e aí já está na sociedade. O que nós vemos hoje é o seguinte, existe, parece com um certo comodismo, em termos de aceitar as coisas facilmente. Por exemplo, a gente vê um Renan Calheiros, que voltou para o Senado, a gente vê alguns tipos de conduta. O que que hoje você, como um representante desse... Olha, ser presidente do DEA de Direito é uma responsabilidade muito grande, porque você representa todos aqueles teus colegas que têm um monte de sonhos. E eu acho que sonhos de ética. Como é que está a sociedade hoje no ponto de vista dos estudantes? Quando eles entram na universidade, a gente tenta modificar um pouco aquela coisa de ensino médio, tentar acrescentar mais alguns valores que às vezes a gente percebe que não estão bem vistos ainda, está ainda muito cru. Então, o diretório tenta trazer essa ideia de que agora que entramos na universidade, nós não só podemos se formar aqui e deu. Nós temos que fazer algo já dentro da universidade, mostrar que a gente pode fazer muito mais ali dentro. Pra quê? Aprendizado, Pra questão profissional do acadêmico. A gente tem nossos projetos ali. Grande parte dos projetos, que nem o artigo 170, que nós prestamos hoje, nós palestramos no diretório, pra mostrar como se preenche corretamente o cadastro pela internet. Pra isso é aquele acadêmico que a gente sabe que precisa, que necessita tanto da bolsa, consiga, pra se manter, porque eu estou pagando 1.100. Mas tem gente que... Eu digo assim, é praticamente dois salários, eu imagino que muitos são mantidos pelos pais, agora de qualquer maneira, é um dinheiro considerável, é um dinheiro fora livros, fora transporte, fora apartamento, fora alimentação, e você faz a noite? Faço a noite. A noite. Durante o dia dá pra trabalhar ou não? Trabalho, de manhã e à tarde. E estuda? A noite. Não. Eu estou te perguntando, é o outro estudo. O estudo pra... você vai pra aula à noite. E que horário estudar? No trabalho não dá. No trabalho não dá? Às vezes é... Das 10h30, meia-noite, isso quando não para a madrugada. Como é que estão? Eu vou botar ele numa saia justa aqui. Os professores ainda dão muito trabalho. Ao invés de dar aula, ao invés de bater papo com os alunos, eles ainda dão muito. Eu me lembro que na época que eu estava estudando, chegou um período que eu cheguei a ter 14 trabalhos. 14 trabalhos, gente. Pra fazer. Aí eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, 14. Continuam com a mesma filosofia. E como é que os alunos aceitam isso? A diferença no curso de Direito é que as provas e os trabalhos são tudo voltados pra prova da ordem. Já há uma preparação realizada durante o todo. Já está direcionada. Direcionada pra prova da ordem. Ok. Porque o grande problema, até eu ter um dia eu fui na rádio e perguntaram, fizeram essa pergunta, e a prova da ordem? O que você acha como presidente? Ele disse, cara, o grande problema do acadêmico que eu vejo assim, a prova da ordem é difícil. É difícil. Mas eu acho que o nervosismo do acadêmico é que prevalece e que leva à reprovação. Amanda Bete, como é que está a questão de trote? Você que é a diretora de eventos do DCE, estão conseguindo inibir um pouco isso? Uma prática detestável que torna homens em animais? Como é que está isso aí? O DCE é totalmente contra essa prática de trotes. A única coisa que é aceita é o trote solidário, que nós temos parceria também com o DA de direito. Porque, como o Tiago vai falar, ele é totalmente contra também judicialmente. Judicialmente, não é aceito essas práticas. Então, o DCE, ele não apoia, ele condena e toda a oportunidade de se negar essas práticas, nós fazemos. Tanto em respostas a acadêmicos, nas mídias sociais que a gente tem, quanto pessoalmente, quando nos perguntam. Porque é fora dos âmbitos da universidade, fora dos muros da universidade. Dentro, não pode. Nenhum estudante pode forçar um acadêmico a ir a um trote ou a se sujeitar a isso. O Tiago está parecendo que sofreu um trote. Ou isso é... Não, não é style. Não, é style. É aquele efeito do jogo. É aquele jogo que joga basquete. Exatamente. Nós vamos fazer. De volta com TVBE entrevista, uma noite especial. O Tiago descobriu que eu estava de gravata vermelha e veio de gravata vermelha. Só para mim. Foi combinado. É, brincadeira. Tiago, o que vocês estão fazendo? Existem algumas maneiras da questão do trote? O que vocês estão bolando? O que hoje protege esses novos alunos que entram na universidade? Então, nós, nós do diretório acadêmico e também do DCE, a gente foca muito no trote solidário. Mas para esse pessoal que faz o trote com tinta, que suja, humilha o acadêmico, expõe ele à integridade, nós tentamos buscar orientar esses acadêmicos que estão fazendo esse tipo de ação, principalmente os pais, para ser pai, mãe, que está ouvindo nós. Se o seu filho sofreu qualquer tipo de represália no curso, foi vítima de tinta, foi, o seu filho foi forçado a beber, ele acabou de ser vítima de alguns crimes e aí a pessoa que cometeu tem que responder. Vamos lá, primeiro artigo, cortar cabelo total ou parcial de caloros e caloras contra a sua vontade caracteriza crime de lesão corporal. É o artigo cento e vinte e nove do Código Penal. Ok. Humilhar o calouro, ridicularizando publicamente, pintando o seu rosto, amarrando, fazendo-o gatinhar pelas ruas e todos os outros métodos semelhantes à humilhação e ridicularização são caracterizados crimes de injúria. Artigo cento e quarenta do Código Penal. E obrigar a calouro ingerir bebida alcoólica contra a sua vontade tipifica o crime de constrangimento legal, que é o artigo cento e quarenta e seis do Código Penal. Tudo isso são... Não, e na verdade mostra que o cara é um babaca, né? Exatamente. Eu acho que nessa aí, por exemplo, se reúne uma turminha ali pra aprontar todas as coisas e tal, vá fazer coisas boas, vá fazer coisas do... Ontem nós estávamos falando, e não sei se vocês tiveram oportunidade, mas ontem nós fizemos um programasco aqui, rapaz, falando sobre depressão. Que a maioria das vezes o que desencadeia a depressão é algum bullying. E a pessoa brinca e acha que está fazendo graça e alguém que está na volta rir, ele parece que está, meu Deus, estou agradando, só que está machucando, pisando, espizinhando alguém. Então, gente, o que ele fala é que tem a questão jurídica da coisa. Agora, tem a questão humana. Pra quê? se eu posso trabalhar na promoção, por que que eu vou trabalhar na degradação, na... diminuir alguém, Sandro Simas? É verdade. Até por isso, Sandro, e tela espectador, por isso que a gente está promovendo esse toque solidário que a Amanda, através do DCE e o DDA, está fazendo esse cunho social, pra trazer o acadêmico para o cunho social, para a sociedade. E nisso, vai estar beneficiando uma entidade nossa aqui, da nossa região, que for escolhida pelos alunos de publicidade, né, Amanda? Isso. Amanda, pode explicar sobre o projeto aí da Cláudia Solidária? O projeto iniciou, na verdade, dentro de sala, com a matéria de projeto intercurso, que você tinha que escolher uma entidade, desenvolver uma ação ou alguma... algum projeto que beneficiasse aquela entidade. Sim. A nossa escolha foi o Lar Fabiano de Cristo, e, a princípio, seriam de 40 a 60 crianças. Só que a nossa surpresa foi que eram 350 crianças. Nós iríamos contemplar parte delas, mas não tem como contemplar parte das crianças e as outras ficarem, né, esperando alguma coisa. Então, é a Páscoa mais feliz. O slogan da campanha diz que o coelhinho não vai trazer apenas doces e chocolates, mas vai fazer a felicidade daquelas crianças. Cidadania. Cidadania. Cidadania, extremamente importante. Então, o que a gente está fazendo? Vamos recolher com as empresas que quiserem nos ajudar com 350 kits de doces para essas crianças. Que maravilha. E a gente está atrás de empresas que queiram disponibilizar essa... Belíssima iniciativa. Dá o teu telefone aí que tem muito empresário assistindo agora. Pode... Qual é o telefone do DC, lá de vocês? Eu vou passar o telefone meu mesmo para contato. Não faz isso. Fecha no olho dela aqui. Fecha aqui no rosto dela. Se tu der o teu telefone, tu vai ouvir piadinha por uns 15 dias. Eu vou passar. Eu vou passar, então... Tu está fazendo publicidade e propaganda, né? Eu faço publicidade e propaganda. Vai ter muito sucesso, se Deus quiser. O Gilmar... Vai dar o teu telefone particular? Agora está. Agora está. Então, eu vou falar assim, eu vou passar o Facebook do DC. Tá bom. Porque tem, né? Contato direto. Facebook é fb.com barra dc.univale ou também pelo e-mail que é ambtbt arroba gmail ponto com. E entra em contato com vocês. É isso. Inclusive, foi esquecido de citar que durante esse dia da entrega nós vamos estar levando a cama elástica. Vai ser um momento. A gente vai passar um dia inteiro com as crianças para ter aquela convivência, ver a realidade. Isso é uma coisa bacana mesmo, uma interação. É, tu vai ver o cansaço que tu vai tomar. O Gilmar... O Gilmar, o que o DC tem pelos alunos em termos de... Aliás, o DA tem pelos alunos carentes que precisam de bolsas. Existem alternativas hoje, o Tiago? Nós temos focado mesmo o artigo 170, que é repassado a verba pelo governo de Estado, que hoje eu considero a bolsa mais fácil de se conseguir, de 30%, 50%, dependendo da carência. A gente passa nas salas palestrando, mostrando como preencher corretamente o cadastro, que é pela internet a primeira parte e a segunda parte que é uma entrevista. eu fiz parte da comissão que fez, ajudou a formar esse primeiro questionário pela internet do artigo 170 durante dois anos. E depois também fui entrevistador durante um ano. Sim. Então, eu já tenho uma certa experiência e sei como fazer algo. Tua situação é essa, vamos colocar assim, assim, que é a realidade, não tenta mentir, fala a verdade, porque é a melhor forma de estar conseguindo a bolsa. Eu estou aqui com a Lisandra Beatriz Floriano participando, aí, Vonete Terezinha Schroeder, que está dizendo que mil e cem reais assusta. Não, mas todo mundo sabe que existem bolsas de 50%, 70%. Se a pessoa não, se o cara não for um bobalhão que financia carro e depois não consegue pagar, se o cara tem realmente, ele quer fazer a sua faculdade, ele não vai ter problemas. o problema é se ele tiver algum tipo de restrição. É verdade. E a maioria das vezes a vaidade supera a inteligência, o cara não pode fazer uma faculdade porque quer andar com o carro rebaixadinho, infernando a vida dos outros com som. Ah, paridade. Hoje eu estou... Inclusive atrapalhando a aula no bloco. Atrapalhando e passando na Estefana aqui enchendo o saco. Vai estudar, meu filho, vende esse carro e vai estudar. Sandro, aqui, ó. Pois não, eu tenho um minuto. Deixa eu só Ivonete, Teresinha Schroeder, Beto Cadori, deixa eu ver quem mais está por aqui. E aí, Beto. Nelson Luiz também participando, um grande abraço ao Nelson Luiz, mais conhecido como Nelsinho. E o restante do... Ai, gente, aqui, rapaz, me dá uma audiência, vou trazer vocês, mas seguido, Lisandra, Beatriz, Floriano e tantas outras pessoas. Sandro Simas, 30 segundos para as suas condições finais. Sim, 30 segundos. Eu ia pedir mais um negócio e ia aproveitar. Vai dar, o ano que vem. Não, não, só para cumprimentar o que você estava falando, praticamente, isso é informação no setor de bolsas da Univale. Tá. Se você tiver toda a documentação um dia, com certeza passa. Essa é a informação que eu tenho do setor de bolsas. Tem hoje bolsa além do número de pedidos. O grande problema são as documentações que não batem, às vezes. Esse é o grande problema. Deixa eu te contar que às vezes tem que devolver a verla. Esse foi os 30 segundos? Ou vai mandar um beijo para alguém? Quero agradecer a TV Brasil Esperança, a direção da emissora, a Alçando Garcia, a todos que nos receberam aqui, a você que nos acompanhou, a galera da Univale, os professores, né? Maravilha. O pessoal que está sempre nos acompanhando, um abraço especial. Esperamos voltar mais vezes aqui. Amanda Bete, obrigado pela presença, Amanda Bete, e muito sucesso aí no teu trote solidário. Obrigada. Quer mandar um abraço para alguém? Agradecimento à minha família. Sempre. O estudante tem que agradecer à família. Tem. E também não é barato a faculdade de publicidade e propaganda. E também agradecer a toda essa família DCE e diretórios acadêmicos que essa gestão está muito bonita. Maravilha. Tiago De Paula, jogador de basquete. Que time? Cidade. Itajaí. Itajaí. Com certeza. Mas ganhou alguma coisa só, não? A gente está meio parado, reformulando aqui em 2014, parece que jogos abertos, será que... Vamos, vamos fazer um programa, tu pega os teus colegas, vamos trazer uns três atletas aqui. Com certeza. Para a semana que vem, eu vou te ligar. Trinta segundos para as tuas considerações finais. Então, eu antes, eu só gostaria de que nós, nos diretórios, nós temos valorizado a questão do profissional. Sim. E principalmente nossos professores da universidade, que são hoje o nosso braço direito, braço esquerdo, são eles que estão ajudando na nossa formação acadêmica. Puxaça. Então, o professor Álvaro e o professor Fabiano Doni, que são especialistas na área criminal e área civil, fizeram esse livro e foi hoje o lançamento. Maravilha. Então, eu queria deixar esse espaço para poder mostrar o livro deles. Maravilha. Gente, eu vou... Eu vou ter que encerrar, lamentavelmente, uma conversa muito legal. O convite para ajudar a futura biblioteca. Estamos precisando de doações e livros para quem tiver interesse para entrar em contato com a assessoria com o Sandro. 99515423. Obrigado. Não dá tempo de mais nada. Obrigado, querido. Vamos falar sobre basquete? Vamos falar sobre... Traz algumas fotos? Vamos falar com o pessoal. Obrigado, Amanda. Muito obrigado, Sandro. Opa. Fique agora com um programaço aí, o programa... Para aí, para aí que eu já... Bio Life, o programa que está... Opa, vamos lá. Tendo índices maravilhosos de audiência aqui na emissora e também depois o Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francinino. Uma boa noite a todos. Tchau, 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 tchau.